Eu vi que não mandaram a dele só com a foto dos irmãs deles, eu acho, da irmã dele, alguma coisa assim. E não tinha Camila ali, e eu... Foi o primeiro sinal, assim. É, eu fui, ou Fernanda, será que aconteceu alguma coisa lá fora que não mandaram a foto? A gente tem um patrocinador maravilhoso, que é a Betisat, nossa parceira aqui do Barbacast. São as melhores horas, como eu falei, as melhores promoções, tá bom, enfim. Então, fiquem à vontade aí pra clicar, usa aquele dinheiro que você ia usar com diversão. Vai sair pra Nath, vai tomar 10 cervejas, toma 8. Aí você pega esses dois dinheiros da cervejinha e... Multiplica. Multiplica, exatamente. Então, o Betisat, nossa parceira aí, o primeiro link na descrição. E em relação ao... Como é que é o Budão? Como é que era o nome dele? Buda. Buda, o Buda, que eu tenho um amigo chamado Budão. Budão. É, eu tenho um amigo chamado Budão. Buda Budinha, que a gente chama. Foi uma treta aqui fora, cara. Eu vi quando eu saí. Lá dentro eu não fazia ideia, né, do que tava acontecendo nisso. Parecia a cor na Última Saber, né? Ele também, no caso, né? Gente, eu era a Última Saber. Ele que supostamente tava botando chips no final, ele foi o Última Saber, né? Gente, foi uma... E a mulher dele ficou super famosa, pô. Tá, né? Arrasou, arrasou. Arrasou. Não, arrasou quando eu falo de seguidores. Ah, sim, ah, sim. De trabalho. Ela tava com bastante trabalho. Mas lá vocês não tinham noção. Lá eu não tinha noção nenhuma de que tava acontecendo. Aí foi até me perguntando aqui fora. Falei, gente, quem é casado é o Buda? Ele que tem que responder? Óbvio. Aí... Mas eu pergunto mais pela percepção. Pela percepção lá dentro. Eu não tinha... Eu fui ter essa percepção, foi acho que na semana que eu saí, que foi a Páscoa, que mandaram a fotinha com... da família pra gente poder ficar. E aquilo ali... Nossa, desabra a gente, tá? A gente chora igual criança, porque tá um tempão sem ver. E não pode levar foto lá pra dentro. Então... Não pode levar foto? Não! Eu não sabia que não podia levar foto. Falta o livro, não pode. Nada. Caraca. Então, quando a gente tinha uma foto... Nossa, o dia da carta que trituraram. Choro e horrores, enfim. Aí, quando mandaram a fotinha, que aquela fotinha fica com a gente até a final, e eu saí faltando 20 dias só pra acabar o programa, eu vi que não mandaram a dele só com a foto das... dos irmãs deles, eu acho, ou da irmã dele, ou alguma coisa assim. E não tinha Camila ali, e eu... Foi o primeiro sinal, assim. É, eu fui, eu, Fernanda, será que aconteceu alguma coisa lá fora que não mandaram a foto? Aí... Pra mim, o primeiro sinal pra mim. Sim, sim. Aí... Aí ela... Cara, eu não sei, às vezes ela não quer se expor. Aí eu... Tá. Mas sei lá, ela mandou várias fotos quando ele foi lido, mas enfim. Eu não botei o assunto pra frente, falei, enfim. Sim, sim. Aí quando eu saí, que foi dois dias depois, eu descobri que tinha acontecido. Caraca. Aí eu, cara, caramba... Ele saiu depois de você? Não. Ele saiu bem antes? Eu saí, depois quem foi que saiu depois de mim? Não, ele saiu antes, ele. Foi a Giovana, não, ele saiu depois de mim. Ah, saiu depois. Aí saiu eu, acho que é o Giovana? Não, saiu eu, Fernanda, Pitel e Giovana. Aí depois ele saiu. Ele saiu depois de três pessoas de mim. Aí depois ele saiu. E quando a galera... Você saiu. Quando a galera vai saindo, vocês vão se comunicando, falando, pegam o telefone? Vai, porque um já manda mensagem na DM2. Tipo assim, a gente sai e não tá com o telefone, né? A gente não tá com o telefone. Eu peguei meu telefone três, quatro dias depois. É mesmo? Foi. Por quê? Aí o povo não queria deixar eu ver, é por causa dos ataques racistas comigo. Ah, tá, 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 tá. Mas não foi uma coisa da produção, né? Ah, foi do pessoal que trabalha comigo. Falaram assim, não, não deixa eles pegam o telefone agora. Vocês? Aí ele não deixou pegar no celular. Então eu não tinha, não são. Caraca, você ficou três, quatro dias sem... Eu fui pro Ana Maria Braga sem saber o que estava acontecendo. Caraca. Eu não sabia de nada, Ana Maria. Tipo, de nada, 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 nada. Eu só saí, fui pro hotel, fiz a reunião, fui conhecer as pessoas que estavam trabalhando comigo, eu não sabia quem era, fiz reunião com cada um. E... Era isso, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui com a cara e com a coragem. Aí, beleza. É... Então quando a gente sai, você já vai lá mandando a DM? Oh! É... Manda o número dela, que não sei o que, por favor. Manda o número de não sei o que, de fulano, de tal. Aí tinha uns DMs meus que pediam o número. Só que eu estava com o número antigo, né? Aí compraram um chip novo, trocaram o número e mandaram o número. Depois de uns dois dias, se eu não me engano. Aí a gente entra em contato. Só que comigo que entrou em contato em relação ao Buda foi a DM dele. Que eu estava em São Paulo fazendo foto por uma capa. E eu fiquei o dia inteiro fazendo foto. Cheguei no lugar, era uma hora da tarde, saí de lá, nove horas da noite. Só fazendo foto o dia inteiro. Nossa, um saco isso. Ai, eu gosto. Não, não, é um saco ficar tanto tempo, né? Não, muito tempo. Fiquei o dia inteiro, mas eu fiquei cansado. Não, eu nunca tirei foto, não. Eu ficava... Eu estou falando um saco imaginando ela ou quem estava com você. Puta, que saco. É, a Riga sentada. Caraca, já fiz muita sessão de foto com o jogador, que eu, porra... Caraca, que saco. Tá boa a foto. Não, mas... Porra! Resolve na pós essa porra, porra. Aí fiquei... Então eu não peguei no celular. Foi no dia da eliminação dele, né? E ela entrou em contato comigo. Aí quando ela entrou em contato comigo... Eu quero, assim, que ele saiu. Eu quero falar com ele, pelo amor de Deus. Porque eu sei que a gente... Quando a gente sai, é um turbilhão de emoção na nossa cabeça, na nossa mente. Não, e a dele, o cara casado saiu separado, né? Entendeu? Imagina. Então eu não sabia como é que ia ser a reação dele. Claro. Aí... Quando eu falei com ele, até que eu... Ele foi bem centrado, sabe? Sim. Ele foi bem centrado. E o Buda é meu amigão aqui fora, né? Ele é uma pessoa que eu falo todo santo dia. Inclusive, a gente vinha pra cá, eu tava falando com ele. Pô, fala pra ele vir aqui, cara. É, ué. Eu tava falando com ele. Porra! É ele. Fala pra ele vir aqui, cara. Vambora! A gente quer sair hoje. Vambora! A gente podia era fazer um especial com você. Vamos! Com ele, com a galera do Big Brother do Rio. Se quem topar, obviamente. Ele é uma pessoa que eu falo todo santo dia. Então, ele é meu amigão aqui fora. Que todo dia ele saiba quando eu não tô bem e me manda mensagem. Você tá mal hoje, né? As rapazes não chamaram de vídeo comigo. Você não tá bem hoje. Então, ele é o meu amigão, amigão, amigão. Maneiro. Então, eu me preocupei muito com ele. Quando eu vi aqui fora o cara, como é que vai ser a reação dele. Sabe? É bizarro, né? Pesado. O negócio foi pesado. Mas ele chegou a trair a mulher? Ou ele deu uma condição? Como é que foi essa história? Gente, eu não sei. Porque eu não vi o vídeo dele. Eu também não vi. Como é que foi, Samuel? Você sabe? Eu não sei. Mas você chegou a trair de fato? Não. Não, deu só uma condição, né? Eu acho. Foi só um comentário, alguma coisa. Eu não vi. Quer dizer, só não, tá? Não tô diminuindo a dor de ninguém. Não, isso que eu ia falar agora. De Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Porque eu não vi o que aconteceu. Porque quando a gente sai, a gente tá focada em ver as nossas coisas. É óbvio. E o Big Brother acabou, tipo, tem um mês e meio. E eu saí faltando 20 dias. Então, tipo, é pouco tempo. Pra você saber o que tá acontecendo em 80 dias de programa. Tu nem se inteirou do tudo. Não, então, tipo, eu tenho que saber do meu primeiro. É óbvio, pô. Claro. Mas depois a gente queria saber do meu amiguinho. Por mais que seja amigo mesmo. É, a gente sabe. Então, eu não sei realmente o que aconteceu de fato ali. Porque eu não vi o que eu volto falar. Eu não vi nada lá dentro. Ai, algumas entrevistas que eu dei. Você não me suspeitou. Gente, eu não vi. Na minha frente. Eu, na minha frente. Pô, é porque é muito doido, né? Você tá em outro lugar, cara. A gente não tem percepção. Você tem mais de 150 câmeras na casa. Eu tenho dois olhos. O povo esquece. E não tá nem no lugar, às vezes. É, mas aqui, ó. As pessoas esquecem isso. Que eu tenho dois olhos. São mais de 150 câmeras na casa. É bizarro. Porque se eu virar pra você e falar, ó. Fulano falou isso de você. Você vai falar, hum. Você não acredita. É. Tem muito isso lá dentro. É muito doido, né? É verdade. Aqui, quem tá de fora tá vendo tudo. Mas tem a impressão que vocês sabem de tudo. Sabem de nada. A gente sabe quando a gente sai. É. A gente sabe de nada. E nem tudo, né? Porque sai, você não vai pegar o 90 dias de Big Brother e assistir. Pra ver o que aconteceu. E provavelmente não vai ter tempo de continuar assistindo. Porque tem tempo de ver quem saiu lá antes. Aí tá lá, viu tudo bonitinho. A gente que saiu, tipo, eu fiquei faltando 20. Aí, quem ficou 100 dias? Ele ficou 94 dias. Caraca. Igual é uma mega... Tipo, a gente tem que sentar ali e ver o que foi passado na edição inteira. É. É ralado. Tu já viu as tuas participações? Tu viu as tuas coisas? Algumas coisas tem. Eu não vou ver o programa. Não vai? Não. Mas daria pra ver se você quiser? Você tem o programa na íntegra? Tem. Tem na Globoplay. Globoplay. Tem na Globoplay. Então, se eu quiser ver, eu vou lá. Fico bonitinho. Senta dia vendo. Mas eu não vou ver o programa. Vi coisas em relação a mim. Todo mundo me mostrou. Aí, depois, quando vieram conversar comigo, a minha equipe foi mostrando algumas coisas pra mim. Aí, esse dia ela até falou, ó, dá uma pesquisa lá no seu nome lá no Twitter. Pra ver quem falou o quê, quem deixou de falar o quê, que não sei o quê. Porque também não adianta eu ficar vendo só a percepção de pessoas que trabalhavam pra mim. Tem que ser a minha percepção também. Claro, claro, claro. Então, algumas coisas eu vi sim. Bom, a nossa Lady aqui, ela já é televisiva. Não precisa ser essas coisas. Mas se ela quiser, por exemplo, se você quiser abrir um canal no YouTube, a gente tem um curso aqui do Peter Jordan, que é um cara que tem 13 milhões e cacetadas de mil inscritos só no canal principal dele. Ele tem outros 60 canais e ele ensina a ganhar dinheiro no YouTube. Então, se você quiser abrir um canal, eu recomendo que fica o segundo link na descrição. Pensou em virar uma YouTuber? É, então, calma, calma. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Então, pra você que quer virar YouTuber, quero virar YouTuber de Big Brother. Serve também. Então, o segundo link na descrição. Você sabia que tem camisa... Pô, você trabalhou em loja Domingão. Você sabe quanto custa uma camisa do Flamengo, não sabe? Carinha. Você acredita que existe camisa do Flamengo oficial, original, por R$150,00? Não, não sei lá agora. E não é tailandesa, não é não. Mercado Livre. Terceiro link na descrição pra quem é rubro-negro. A camisa do ano passado. Terceira camisa branca. Sim. Modelo 22, 23. Tá R$150,00 no Mercado Livre. Gente, tá maravilhoso. Maravilha. Camisa bonita, com aquelas listrasinhas fininhas. Então, vale a pena. Tem seu link na descrição.